Combate ao tráfico de drogas em Itabaiana Policiais do Getam prenderam as mulheres do crime Uma saiu de Aracaju para encontrar a outra lá na serra A polícia esperou o momento certo e realizou a prisão em flagrante na hora da entrega da droga 200 gramas de crack Além do material entorpecente, a PM apreendeu dois celulares, cartões de crédito e pouco mais de 100 reais em dinheiro